Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 28 de abril, nós vamos dar continuidade à reflexão que estamos fazendo dos dez princípios da economia de Francisco e Clara, que foi proposta pelo Papa Francisco, junto com um grupo de jovens cientistas, economistas, para ajudar a refletir e pensar num mundo diferente, num mundo melhor. Porque, como ele tem dito, a economia, da maneira que está, mata. Porque exclui, porque aumenta o fosso entre ricos e pobres. Ontem nós vimos os cinco princípios primeiros. Vamos ver agora os outros cinco princípios da economia de Francisco e Clara. O sexto princípio. Cremos na potência das periferias vivas. Cremos que o caminho de reconstrução de novas economias passe pelas sementes de esperança, semeadas pacientemente nas periferias esquecidas do planeta. Destes rebentos de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão. Cremos que é nas periferias que germinam as experiências revolucionárias, que brotam das lutas emancipatórias dos movimentos sociais, das comunidades de base, dos povos originários, das articulações populares e de tantos outros afins. Princípio 7. Cremos na economia a serviço da vida. Cremos na urgente necessidade de realmar a economia, colocando no centro das relações sociais a vida em sua diversidade e dignidade, na construção de uma nova sociedade mais igualitária, onde mulheres, adolescentes, crianças, negras e negros, povos originários, comunidades em geral e todos os demais grupos oprimidos tenham seus corpos respeitados e direitos garantidos, pautando-se pelos valores da fraternidade universal, diversidade do sagrado, justiça social, paz e sustentabilidade. Oitavo princípio. Cremos nas comunidades como saída. Cremos que a territorialidade, entendida como espaço de vivência concreta no cotidiano, tem um papel crucial na construção de novas práticas econômicas. Cremos que é desde o chão da existência real e da prática que se forja o ser político social, potencializando saberes e fazeres por meio do protagonismo dos atores locais, sendo parte da ação necessária à mudança macro-territorial. Cremos que a descolonização começa por uma reparação histórica e deve-se constituir na luta pelos direitos territoriais sagrados dos povos originários e quilombolas. Cremos na prática da libertação que valorize efetivamente a pluralidade cultural contra toda a desterritorialização dos periféricos, dos camponeses, migrantes e outros marginalizados. Princípio 9. Cremos na educação integral. Cremos numa educação pública, gratuita, inclusiva, inovadora, libertadora, ambiental e artística, que atende às necessidades da sociedade e que possibilite a aprendizagem de pessoas reflexivas e críticas. Cremos na educação popular como síntese da cultura do encontro. Cremos que o ensino, a pesquisa e a extensão devem estar sempre direcionadas a novas economias e que a educação básica deve estar integrada na mesma perspectiva. Princípio 10. Cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Cremos numa economia sustentável, democrática e fraterna, que rompa com as desigualdades sociais, proporcione a emancipação humana e garanta o direito à terra, ao teto e ao trabalho, construindo mecanismos de geração de renda que fortaleçam a cooperação, a associação e a autogestão. Cremos numa economia pautada na justiça social, que reconheça as diversidades e que crie redes entre os movimentos sociais a partir dos princípios da economia solidária e agroecológica. Vejam, irmãos e irmãs, quanta riqueza nesses dez princípios da economia de Francisco. Ele tem dito isso em vários dos seus documentos. Na Laudato Si, que é aquela encíclica, Louvado Sejas, que fala do cuidado com a criação inteira. Ele tem colocado esses pensamentos na sua encíclica Fratelli Tutti, que significa todos somos irmãos e irmãs, que fala de um mundo diferente, onde todos se respeitem, onde haja uma amizade social, onde possamos viver fraternalmente como irmãos, todos diferentes que somos uns dos outros, com pensamentos diferentes, com religiões diferentes, com partidos diferentes, com opções diferentes, mas respeitando-se uns aos outros, como seres humanos que somos todos criados por Deus. Então, rezemos para que a sociedade mude, as relações entre os seres humanos sejam mais saudáveis, para que não apelemos para guerras, para conflitos, para confrontos, para polarizações, ataques àqueles que pensam diferente. Não! Que saibamos conviver uns com os outros, porque todos somos irmãos e irmãs uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver e a promulgar, a falar desses dez princípios de uma nova economia que propõe o Papa Francisco a partir do pensamento, da vida, daquilo que significou Francisco e Clara para a igreja e para a sociedade. Lembremos que esse Papa escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco, que propôs essa relação com a natureza, esse convívio harmônico entre tudo aquilo que Deus criou e Santa Clara, que viveu próxima de Francisco e que também assumiu os ideais. Eles dois juntos construíram esses ideais que marcam tão profundamente a nossa igreja hoje e o pontificado do nosso Papa. Que São Francisco e Santa Clara nos abençoe e que nos ajude a cuidar melhor de toda a criação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco e Santa Clara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa O Senhor esteja convosco,